Obra do Hospital Regional em Barueri está cerca de 60% concluída. A previsão de entrega da primeira fase é para setembro deste ano. A construção do novo hospital foi firmada em 2019 entre a Prefeitura de Barueri e o governo estadual. É um hospital de alta complexidade, é um hospital que tem entre leitos, leitos de UTI e leitos de semi-UTI, mais de 400 leitos para internação de UTI e tudo mais, 10 centros cirúrgicos. Então é um hospital top, é um hospital modelo que nós vamos ter em Barueri para atender Barueri e para atender a região.